Eta uma sarrada no ar, eta uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Eta uma sarrada no ar, eta uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Eta uma sarrada no ar, eta uma sarrada no ar Vai, 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 sarra novinha, vai, vai, vai Uma rebolada gostosa, isso não pode parar Eta uma sarrada no ar, eta uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa Isso não pode parar Se inscreva no canal da Fit Dance Sarrada no ar Quem quiser aprender a Sarrada no ar Eu sou bom de Sarrada Daqui a pouco Daqui a pouco eu faço Sarrada Me tá reventando na Sarrada no ar Gente, queria agradecer a tua galera de Feira de Santana Camarote Central Mix Foi lindo, maravilhoso Estrear carreira solo aqui no Central Mix Em Feira de Santana, muito massa É um repertório muito legal também, Vini Um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo pra agradar todo tipo de público Ah, quem não gosta de sertanejo vai dançar o pagode Quem não gosta do pagode vai dançar o brega E assim a gente vai E quem quiser baixar o CD de Vini Só ir na sua música, colocar lá Vini Nogueira E baixar o nosso CD que tá muito massa Tem dois meses de lançado E a galera tá gostando, a galera tá baixando A galera continua baixando Vini Nogueira na sua música Também foi o maior sucesso essa live lá da sua música, né? Live na sua música também, sucesso absoluto Queria agradecer também a galera da sua música Muito obrigado pela receptividade Tamo junto, de verdade Esse é o Vini Nogueira, viu? Vem cá, Luizinho Ele já tá aqui já, rapaz Cadê? Vem cá Vem cá baixinho, vem abaixo Vem abaixo Isso Tá sarrando, né? Chama É brincadeira Ninguém aguenta, né? Assim o tempo todo Se deixar, fica sarrando aí o dia todo Isso eu conheço, rapaz E aí, Barreto? Barretinho também, ele é quietinho assim? Parece ser quietinho? É homem quietinho Deixa esse homem quieto Deixa esse homem quietinho aí, Marreto Sarrando também, Barreto? Demais aí? Tem que sarrar, né? Eu quero saber se esses homens de beira, né? Estão sarrando direitinho? Tá assim, sarrando? É Quem sarra é nós? Quem sarra? Deu muita sarrada no ar? Vem vida! Várias! 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 Você tá sarrando direitinho? A gente tenta Tenta, tenta Agora, agora! Sarra agora, hein? Eu só vou falar com você Espera aí, rapidinho Eu volto já Se você tem uma sarrada no ar Sarrrada no ar Me dê um copinho Sarrada Dê uma sarrada no ar Sarrada no ar Não sabe... Tá sarrando de vez em quando? De vez em quando eu dou uma sarradinha Isso Tu vai sarrar comigo? Eu vou, eu vou! Sempre! E o pessoal de beira? Tá sarrando direito? Todo mundo sarra Sarra de manhã, meia-dia e de noite Hoje a sarrada é segura, meu amigo! Hoje só acaba amanhã, parceiro Já foi! Geralmente, seminários grandes, assim Gostam de sarrar mais Com certeza! A gente sarra com vontade É isso! Bebendo o que, Lala? Eu? É Uma vodka pra ficar louca hoje Você tem uma sarradinha mais tranquila, né? Mais tranquila Você já sarrou na micareta? Só que eu Obrigado uma mulher que não andam com a galera Vou, porquinho, a noite Nasce, você! Vou, porquinho, a noite Eu sou obrigado uma mulher que não andam com a galera Vou, porquinho, a noite E pra noite tem uma terra Vou, porquinho, a noite E pra noite tem uma terra Direto da central mix Antes o Luizinho vai dar uma sarrada no ar Vai, Luizinho, vai Sarradinha danada Vai, vai, vai Peraí, peraí Você vai dar uma sarrada no ar também Vai, sarrada no ar Eita, sarrada no ar Tão sendo vida diferente O vida é mais gostoso Tamo junto Uma sarrada no ar Uma rebolada gostosa Isso não pode parar E sarra novinha, vai Vai, vai, sarra novinha, vai Vai, vai Uma rebolada gostosa Isso não pode parar Eita, sarrada no ar Eita, sarrada no ar Uma rebolada gostosa Isso não pode parar